Foto, fofoto, deixo pra quem gosta Mas nota, mais gostosa na volta Inferno de Noronha, elas jogando a bunda Todo rei é corjão, faz favor não me confunda Mas dessa de gin, já já vira o tubarão Vai virar minha presença famosa do bundão Quem é que mata nessas pirões? É mas que banca, vai prestar conta Mas por culpa, por resumir Que é pé trocado e isso assim Fofoto, deixo pra quem gosta Mas nota, mais gostosa na volta Fofoto, deixo pra quem gosta Mas nota, mais gostosa na volta Fofoto, deixo pra quem gosta Fofoto, deixo pra quem gosta Fofoto, deixo pra quem gosta